Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Time Shock. E hoje a gente vai iniciar o estudo sobre multiplexadores. Eu tenho aqui na sua esquerda da tela a simbologia de um multiplexador, abrigado por MUX. E de um demultiplexador, abrigado por DMUX. A simbologia padrão é um trapézio nesse sentido. Quando você tiver um trapézio em que a base maior dele tiver vários pinos de entrada. E a base menor tiver apenas uma saída, um pino de saída. Ele é um multiplexador. Uma vez que for o contrário, você vai ter um pino de entrada aqui no trapézio. Na parte menor da base dele. E na base maior você vai ter vários pinos de saída. E esse daqui vai ser o demultiplexador. E o que significa multiplexação e demultiplexação? Significa chaveamento. É praticamente isso, seleção. Seleção de lógica digital. Por quê? Quando a gente está trabalhando com uma lógica analógica. A gente vai ter o quê? Vai ter os canais, os pinos. E aí a gente vai ter uma chave seletora. Certo? Que eu vou representar por essa seta aqui. E essa chave seletora, ela vai me indicar em qual desses canais aqui, se ele vai ser no A, se ele vai ser no B, no C, no D, etc. Quais deles que eu vou estar ligando para o sinal passar. Então, por exemplo, se eu ligar a chave seletora no A, o sinal vai vir de A e vai ir até a minha saída. Por sua vez, se eu ligar no B, ele vai do B até a minha saída, etc. E como é que isso é feito? Mecanicamente, por meio de rotação, por meio de ir pressionando o botão, etc. Em eletrônica digital, a gente só tem níveis lógicos, alto e baixo. E a gente não trabalha com componentes mecânicos. A gente trabalha com componentes discretos, feitos de transistro e etc. Então, como é que você faz isso? Você vai ter que fazer a partir de porta lógica. E aí, como é que ficaria, então, o esquemático do multiplex? Você vai precisar do quê? Primeiro, as entradas, certo? As entradas, elas são todos os canais possíveis que você vai ter para que você envie um sinal. A partir disso, você vai utilizar a sua seleção, que será a sua chave de seleção, que são outros pinos que você vai aplicar uma lógica, uma sequência, para selecionar essas chaves. E, por sua vez, depois que você seleciona, a entrada que você selecionar vai se refletir na saída. Entendeu? E aí, o que acontece? O que são essas entradas? Elas são pinos, que a gente vai ver mais para frente, que estão ligados internamente à loja do MUX. E aí, você vai enviar qualquer sinal. Pode ser, por exemplo, um sinal dente de serra. Pode ser um sinal PWM. Pode ser um sinal simples, em nível lógico alto. Pode ser um sinal simples, em nível lógico baixo. Pode ser um sinal senoidal. Depende do sinal que você quer passar ali, entendeu? Dando para passar de forma digital esse sinal, ou até mesmo analógica, depende da aplicação, você consegue ter ali na sua entrada. Agora, o que vai ser essa variável de seleção? Ela seria a minha chave seletora. Aqui eu tenho todas as entradas, e isso daqui vai ser a chave, onde eu vou mexer e vai selecionar as entradas. E como é que vai funcionar essa variável de seleção, essa chave de seleção? Vai funcionar a partir dos produtos canônicos, como a gente viu na última aula. Se eu tivesse aqui, por exemplo, nesse caso eu tenho S2, S1 e S0. Então, eu vou ter aqui as entradas I0 até I7, certo? Totalizando oito entradas. Por quê? Dando a chave de seleção sendo de três entradas, eu teria 2 elevado à terceira, que me possibilita oito opções de chaveamento. Então, eu teria oito entradas. Quer dizer que eu preciso usar todas as entradas no meu multiplexador? Não, vai depender do seu caso. Mas você tem essa opção de selecionar até oito entradas. Uma vez que você seleciona a base de produtos canônicos, se eu aplico em S0, em S2, 0, em S1, 0, em S0, 0, eu vou estar fazendo o que? 0, 0, 0, que vai me habilitar o I0. Então, eu faço a conexão entre I0 e a minha saída. Por sua vez, se eu estivesse habilitando, por exemplo, S2 igual a 1, S1 igual a 1 e S0 igual a 1, eu ia estar habilitando o I7 diretamente em relação à minha saída. Então, perceba que nunca vai ocorrer o risco de uma entrada acabar curto-circuitando com a outra, porque as duas foram acionadas ao mesmo tempo. Tudo vai depender dos seus produtos canônicos, que são as suas variáveis de seleção ou chave de seleção. Então, esse daqui é a representação que você vai encontrar na maioria dos diagramas de um multiplexador. É a simbologia mais simples. Essa daqui é a outra simbologia mais completa que detalha como é que vai ser o meio de acionamento, implicando em todas as suas entradas, ou seja, canais, e todas as suas variáveis de seleção. A variável de seleção pode ser omitida, como você mostra aqui nesse desenho mais simples. Por quê? Porque eu sei que tem uma relação entre a entrada e a saída, sendo que a quantidade de entradas que eu vou ter aqui e a variável de seleção vai ser na ordem de 2 elevado a n. Ou seja, se eu tiver n variáveis de seleção, eu vou ter 2 elevado a n entradas. Então, se eu falo para vocês que eu tenho 16 canais ou entradas no meu multiplexador, quer dizer então que eu tenho o quê? Eu tenho uma quantidade de variáveis de seleção que são de 2 à 4, que vai ser então 4. 4 variáveis de seleção, tá bom? Bem, aí o que é importante você salientar além de tudo isso? Que é o seguinte, o multiplexador, ele vai fazer então esse chaveamento, selecionando qual entrada e vai jogar na saída. O demultiplexador, por sua vez, vai fazer o contrário. Então você vai ter uma entrada, aí você teria aqui as suas variáveis de controle, e aí você vai ter as suas saídas. E aí dependendo da variável de controle que você selecionar aqui, você vai fazer a conexão direta entre a entrada dele e uma variável de saída. Ou você vai fazer a conexão de entrada dele e outra variável de saída, entendeu? Então é assim que vai funcionar o demultiplexador. A gente vai ver o demultiplexador na próxima aula. A gente vai focar nessa aula no multiplexador, tá bom? Então vamos entender como é que funciona ele fisicamente interno nele. Vamos ver a estrutura dele. O primeiro tipo de multiplexador que a gente tem é aquele com apenas dois canais. Veja que esses daqui são os canais com as minhas entradas, que nesse caso eu estou chamando de 0 e 1, tá bom? Então eu vou abreviar com um C como de canal, tá? E a gente vai ter apenas um pino de seleção, que vai ser o S0, que eu vou abreviar como S. Por quê? Perceba que a nossa seleção vai ser gerada por produtos canônicos. Então internamente eu vou ter um gerador de produtos canônicos que vai me habilitar apenas uma saída por vez. E a partir disso eu pego essa saída que é habilitada e ligo com o pino também que está enviando o meu sinal, que é o I0 ou o I1. E aí eu vou obter minha saída. Perceba, se eu tivesse só o gerador de produtos canônicos, eu teria então o quê? Eu teria a entrada S0 ligada diretamente na minha saída e eu teria aqui também uma inversora, para o caso de apenas um pino de seleção. Por quê? Porque se S fosse igual a zero, se ele fosse igual a zero, a minha saída seria igual a zero. Por sua vez, a minha saída barrada seria igual a 1. Se eu tivesse S igual a 1, então eu teria minha saída igual a 1 e minha saída barrada igual a zero. Então eu consigo fazer o produto canônico. Agora, como é que eu faria para ligar então essa seleção ao meu pino? Ué, perceba, eu posso fazer uma AND. Perceba que quando o meu S0 está ligado aqui diretamente, ele vai ser acionado em 1 aqui e esse daqui ele vai ser acionado em zero. Por quê? Zero, inverteu, foi para 1 aqui dentro da minha porta lógica AND. Por sua vez, o meu I0, para ele enviar o sinal, tanto faz. Eu só sei que ele vai estar habilitado aqui. Então, se meu I0 for zero, quer dizer que eu estou querendo enviar a informação zero. E a partir do momento que meu S0 está setado em zero, eu estou habilitando aqui em 1 a minha porta AND. Então eu estou fazendo a operação do quê? De 1, que é a seria habilitar, a porta AND aqui, com o sinal que eu quero por I0. Se o meu sinal I0 for zero, então quer dizer que eu quero enviar zero. Aí ele vem por aqui, manda zero. E aí eu vou ter uma OU para sincronizar todos os sinais possíveis. Por quê? Não tem como eu ligar aqui diretamente um no outro e puxar um único fio. Eu teria que utilizar uma OU para juntar todos esses sinais no meu multiplexo e gerar o mano com a saída, sem dar conflito. Agora, por sua vez, se eu quisesse que o meu sinal de entrada valesse 1, Então eu fazia o quê? Eu mandava o sinal aqui de controle, que eu preciso para habilitar essa porta lógica aqui, AND, que eu quero enviar meu sinal I0. E aí eu envio meu outro sinal. E aí eu envio o sinal de I0. Nesse caso vai ser 1. Então o sinal enviado vai ser 1, vem por aqui, entra na OU e sai 1. Ou seja, em resumo da ópera, independe, meu sinal I0 poderia ser, por exemplo, um PWM que fica chaveando. Sairia um PWM que ficaria chaveando aqui também na saída, se o meu S0 fosse igual a zero. Por quê? O zero, na combinação de produtos canônicos, é o que vai fazer essa porta lógica aqui ter 1 nessa entrada, e por isso ela vai habilitar e só vai ter em consideração, levar em consideração na minha saída dela, o que vier aqui na outra entrada, que é o pino I0, que é o pino de entrada do meu multiplexador. Entende? A mesma lógica, ela é aplicada, só vou apagar aqui pra vocês. A mesma lógica é aplicada se eu colocar esse zero igual a 1. Nesse caso eu vou estar habilitando essa porta lógica end aqui, porque essa daqui é outra, ela vai ser zero. Uma vez que ela for zero, perceba, eu vou estar mandando 1 pra cá, inverteu, vai ser zero aqui dentro da porta lógica. Uma vez que é zero o pino de controle, ué, cancela, vai ser zero aqui na minha saída. E OU, um zero, vai ser o OU com alguma outra coisa, tá bom? E aí acontece, mandando um pra cá, eu vou habilitar um aqui dentro, e aí vai depender só do meu sinal de I1. Então quem vai sair aqui na minha saída agora, vai ser o I1, entendeu? Ele vai vir pra cá e vai sair pela OU. Então é essa lógica que a gente vai utilizar. O produto canônico aqui pra seleção, ele vai servir pra habilitar a porta lógica que eu quero, e depois o sinal I0, I1, etc., ele vai determinar o tipo de sinal que vai ser mandado na minha saída, ou seja, eu faço a conexão direta da entrada com a saída, tá bom? Lembrando tudo que isso daqui é ligado, isso daqui é ligado por meio de uma porta OU pra não dar conflito. E uma outra coisa que pode confundir, os produtos canônicos, normalmente, normalmente em representações pra ficar mais compacto, você já faz uma junção de portas lógicas. Perceba que aqui o meu produto canônico, ele é o quê? Ele é a entrada, e aí você vai ter ligado direto aqui, e você vai ter uma porta note aqui. Mas, nesse caso, você percebe que ele já faz o quê? Ele já liga com uma end aqui, e já junta tudo, entendeu? Bem, agora a gente vai pro caso do multiplex de 4 canais. Nesse caso, o multiplex de 4 canais, você vê que ele vai de I0 até I3. Consequentemente, se eu tenho 2 elevado a N igual a 4, então meu N, que é o número de entradas pra minha seleção, vai ter que ser quanto? Vai ser 2. Por isso que eu tenho 2 pinos de entrada pra seleção, tá bom? Lembrando dessa regrinha. E aí, o que acontece? Como é que ele vai funcionar? Internamente, eu vou ter um gerador de produtos canônicos pra duas entradas de seleção, então ele seria, na forma bruta de produtos canônicos, eu ia ter o quê? Eu teria 4 portas end aqui, certo? Vou desenhar pra vocês. Meio mal desenhado. E aí, o primeiro ele seria com as duas entradas barradas, porque seria o A barrado, B barrado. Depois eu teria apenas aqui o A e B barrado. Depois eu teria aqui o A barrado e o B, certo? E depois eu teria aqui o A e B, entendeu? Então esse daqui é o nosso produto canônico, como a gente já viu na última aula, baseado só em duas entradas de seleção. Porém, pra você economizar espaço no diagrama, como é que você escreve? Você escreve uma porta end de três entradas. Ah, mas Roberto, o que isso daí tem a ver? Isso daí tem a ver que você só tá compactando a sua escrita. Perceba que aqui, ó, tá o seu produto canônico, ó, pra primeira. Aqui tá o seu outro produto canônico pra segunda, ó. O seu produto canônico pra terceira. E o seu produto canônico pra quarta. E esse outro pino? É como eu acabei de explicar antes. Poxa, você tem o produto canônico fazendo a seleção. Ele dita qual porta vai ser habilitado. Uma vez que ele vai ditar qual porta vai ser habilitado, é só você ligar o pino de entrada que você quer que seja transmitido o seu sinal. E aí, como é que você faz isso? Por meio de uma end. Já que tá tudo end, então representa aqui como uma end de três entradas, tá bom? Então, nesse caso aqui, se eu fizer S1 igual a 0 e S0 igual a 0, eu vou fazer que vai ser 0 aqui e 0 aqui dentro. Vai ser 1 e 1. Tô fazendo 1 e 1, então habilitou minha porta end. E aí vai depender o sinal na minha saída de quem? Do meu I0 exclusivo. Porque o sinal que vai ser transmitido aqui, ele vai depender de I0. E aí, como é que eu faço pra transmitir? Eu ligo numa grande O, porque senão vai dar curto, né? Eu não posso ligar todos os fios junto. O O vai permitir esse chaveamento, né? Essa ligação entre as portas entes. E vai refletir na minha saída o meu I0. Agora, voltando um pouco mais. Como é que ficaria os outros? Perceba, se eu enviar 0, 0, aqui vai ser 0. Só que aqui, inverte, vai ser 1. Por sua vez, esse daqui vai ser 0 e vai manter 0. Opa, ficou 0 aqui, eu desabilitei essa porta. A mesma coisa aqui, vai ser 0 aqui, eu vou desabilitar. E nesse caso, vai ser 0 nessas duas partes, eu vou desabilitar. Então, é assim que o multiplexador trabalha. Ele é uma chave seletora e você vê que não tem o risco de dar curto-circuito. Perceba também que se eu alterasse a sequência, por exemplo, eu fizesse um 0. Um 0, eu ia vir aqui no S1, ele ia dar 1 aqui nessa porta. E o 0, ele ia vir aqui e ia dar 0. Só que, inverte, fica 1 aqui dentro. Então, ficaria 1 e 1, que vai dar 1. E aí, eu habilitei essa minha porta lógica aqui, que vai receber o sinal I2. E, por sua vez, ele vai ser repassado para a saída. Tá bom? Então, em suma, como é que você faz o seu multiplexador? Produto canônico, você junta na porta end com uma das entradas, de cada um deles respectivo. Então, cada produto canônico, você vai aumentar em um pino da sua porta end, de entrada. E aí, você vai ligar o pino de sinal, que seria o I0, I1, I2, etc. Que é o pino de canal. Depois, você vai pegar todas as saídas dessas portas end, que, na verdade, são do seu produto canônico, com o seu pino de canal. E você vai ligar tudo numa grande O. Porque essa O, ela vai permitir o quê? Que você selecione tudo ao mesmo tempo e deixe apenas um resultado ser exibido nessa saída. Tá bom? Sem conflitar. E aí, você pega todo esse esquemático e resume aqui, ó. Seus pinos de seleção, seus pinos de canal, que são os de entrada, e o seu pino de saída. Tá? E agora, como é que você imagina que vai ser o próximo multiplexador? O próximo multiplexador, ele não vai ser de quatro canais, ele vai ser de oito. Ah, por que oito, Roberto? Aquilo que a gente estava trabalhando. 2 elevado à primeira, ou seja, um canal de seleção é igual a duas entradas. 2 elevado ao quadrado, ou seja, dois canais de seleção, é igual a quatro. O próximo vai ser dois à terceira, que são três canais de seleção, que é igual a oito. Entendeu? Varia assim. Vamos analisar como vai ficar. Perceba, eu nem vou perder tempo aqui desenhando a estrutura interna, porque a gente já entendeu como funciona. Você vai ver, então, o que é o quê? A simbologia do seu MUX, ela vai ter três canais de seleção, e você vai ter oito pinos, nesse caso, de entrada. Ou seja, seus canais. E aí, você vai ter o quê? A sua saída. Então, é assim que você vai ter os seus MUX. A mesma coisa se tivesse mais um aqui. Aí, eles seriam, bom, um MUX de dezesseis canais. Por quê? Você ia ter mais um pino de seleção aqui, e ia aumentar a quantidade de canais de entrada. Tá bom? Acontece. Às vezes, às vezes, nem sempre, tá? Mas, muitas vezes, acontece da gente não ter o multiplexador que a gente quer. Por exemplo, às vezes eu preciso chavear muitos dados, por exemplo, 64 canais, e eu não tenho um multiplexador de 64. Eu vou ter, por exemplo, de dezesseis. Nossa, e aí, como é que eu faço para cascatear esses multiplexadores? De forma geral, um multiplexador maior. É o que a gente vai ver agora. A few moments later. O nosso primeiro caso é quando eu vou ter, como exemplo, um MUX de quatro canais de entrada, que eu estou precisando. Só que, eu só tenho um multiplexador de dois canais. Como é que a gente faz o cascateamento deles, para que eu obtenha, a partir de multiplexadores de dois canais, um multiplexador de quatro canais? Eu vou pegar aqui, vamos montar o laguinho aqui, olha só. Eu teria que ter um MUX aqui, porque se eu tenho as entradas I0 e I1, então eu vou ter que ter um multiplexador. Só que ainda falta a entrada I2 e I3. Então, eu teria que dobrar a quantidade de multiplexador, no mínimo, para que eu obtesse a saída I2 e I3. Então, eu só vou reescrever aqui, para não confundir a cabeça de vocês. Vou colocar em uma outra cor, ó. Então, aqui seria o meu I3 e meu, não, perdão, meu I2 e meu I3, certo? Beleza, então eu tenho as entradas I0, I1, I2, I3. Só que aí tem um grande problema, que é o seguinte, eu vou ter a seleção S1 e S0. Quem que é S0 aqui e quem que é S1 aqui? Pois bem, veja só. Você vai ter que, quando eu tiver, se você fizer a tabela verdade, você vai ver que o que? Esse bit aqui, ele seria o menos significativo. E aí, como é que você faria, então, para ter o bit mais significativo, para que eu conseguisse selecionar entre essa parte e essa outra parte? Você teria que adicionar mais um multiplexador. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que adicionar mais um multiplexador aqui na frente, certo? E aí, as entradas desse multiplexador, você vai utilizar elas como chave de seleção. Então, perceba, ó. É isso que você vai fazer. Você vai pegar a saída de um multiplexador, que vai estar com as entradas dos seus dados, você vai ligar a saída dele na entrada de 1, desse multiplexador aqui. Eu vou chamar ele de multiplexador mestre, porque é ele que vai ter o seu bit mais significativo. Por outra vez, você vai ter esse outro MUX, que você vai também ligar a saída dele no outro pino, tá bom? Nessa sequência. I0 e I1 e I2 e I3, que são a sua sequência de chaveamento. Sendo que quando você ligar 0, 0, você vai acionar I0. Quando você ligar 0, 1, você vai acionar I1. Quando você fizer 1 e 0, você vai acionar I2. E quando você fizer 1 e 1, você vai acionar I3. Então, perceba. Aqui, você vai jogar o mesmo comando, que vai ser 0, 1. Então, esses daqui, você vai jumpear eles. Eu vou colocar em outra cor, para não confundir a cabeça de vocês. Então, acontece. As entradas desses MUX aqui, que eu vou chamar eles de escravo, esses dois MUX aqui, você vai ter que jumpear elas, da entrada de seleção, que isso daqui vai ser o seu S0. Isso daqui vai ser o seu S0. Já essa outra entrada do seu MUX, que é o mestre, ele vai ser o quê? Ele vai ser o S1, tá? Então, aqui você vai jogar 0 e I, 0 e 0, 1 e 0, e I, 1 e I. E aí, você vai me perguntar, Roberto, mas quem quer aqui esse S0 e S1? O S0, ele é o menos significativo. Então, esse daqui é o S0 e esse daqui é o S1, tá bom? E aí, quem que você vai obter aqui na saída? Você vai obter I0 e I1, I2 e I3. Então, esse MUX aqui, você está aproveitando o quê? Você está aproveitando praticamente o O dele interno. Lógico que tem as devidas diferenças, né? Que eu acabei de explicar aqui para vocês. Mas, então, quando você tem um MUX de 4 entradas, e você quer fazer só com um MUX de 2 entradas, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que usar 3, então, ao todo. Lembrando de sempre, utilizar a quantidade de MUX mínima para você ter as entradas, e você vai ter que jumpar para o menos significativo os fios de controle, e aí, para o fio do mais significativo, vai ser independente. E aí, você liga a saída dos dois MUX escravo, né? Como eu chamei, no MUX mestre, e aí você vai obter o equivalente como se fosse um MUX de 4 entradas. Tá, Roberto, está meio confuso. Vamos tentar fazer outro exemplo. Vamos fazer outro exemplo que é o seguinte. Nesse caso, eu quero um MUX, certo? De 8 canais de entrada, a partir de MUX de 4 canais. Como é que eu faria isso? Primeira coisa que você vai observar. Eu tenho quantas entradas? 8, é o que eu quero. Meus MUX que eu tenho atualmente, eles são de quanto? 4. Então, no mínimo, eu tenho que ter 2 MUX de 4 entradas para que eu consiga fazer do I0 até meu I7. Então, aqui eu só vou substituir os nomes para ficar na sequência, tá? Então, aqui seria I3, vai I4, I5, I6 e meu I7, tá bom? E aí, acontece. O que eu tenho que fazer aqui nas chaves de seleção para selecionar? Porque, perceba, eu vou ter quantas chaves de seleção? Eu tenho 3. E aí, a gente vai aplicar o mesmo procedimento de antes. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai ligar as chaves entre si respectivas. Então, a S1, eu vou vir e vou ligar aqui na S1 daqui. A S0, eu vou vir e vou ligar na S0 daqui. E essa daqui, S1 e S0, quando eu tenho mais, e esse é o mais significativo, tá? Quando eu tiver mais aqui, eu vou curto-circuitar elas e enviar o mesmo sinal. Isso quer dizer o quê? Que na minha tabela verdade, quando eu tiver o caso que eu tivesse que variar S e S, eu só vou estar enviando um sinal e as duas vão se manter. Então, é como se eu cortasse uma entrada. Então, ao invés de eu usar 4 entradas aqui, eu vou utilizar apenas 3, entendeu? E aí, quem que eu perco é a entrada com um bit mais significativo, tá bom? Permitindo que de 16 possibilidades, eu caia para 8, nesse caso, já que eu estou cortando uma entrada do bit mais significativo, tá? Bem, então é assim, ó. Recapitulando, você pega as entradas de seleção dos escravos, que são esses daqui, tá? Os escravos, como eu já havia dito, que são os que você vai receber o seu sinal. Você vai ligar elas entre si, então, S1 com S1, S0 com S0. E aqui do seu mestre, você vai pegar e vai curto-circuitar as entradas de seleção e vai ter o seu bit mais significativo, que vai ser o seu S2. Quem aqui é S0 e S1? É o que está o nome. Aqui é o S0, aqui é o S1. Ah, eu olhei no datasheet do meu MUX, eu vi que o S0 é o menos significativo. Então, S0 vai ser o bit menos significativo, S1 vai ser o do meio, e S2 vai ser o mais significativo, tá bom? Beleza, e agora, como é que eu faço para ligar aqui, para eu obter a saída? Poxa, eu tenho quatro pinos de entrada no meu mestre, mas eu tenho dois apenas nos escravos. Você vai ligar nos extremos. Então, você vai vir aqui do um extremo e você vai ligar no I0, e você vai vir no outro extremo aqui, e você vai ligar no I3. Você sempre vai fazer isso. Nossa, eu caí num caso, em que eu tenho um multiplexador mestre, e aí eu tenho uma quantidade aqui de entrada, só que eu só tenho duas aqui do escravo para ligar no mestre, você ignora as que tiverem aqui no meio, e você vai ligar uma no primeiro e uma no último, tá bom? É assim que você vai fazer. Se você for um herói, você desenha tudo isso baseado em produtos canônicos e a estrutura interna, e aí você vê as portas lógicas, como elas vão funcionar. Faz todo sentido analisando isso por meio de porta lógica. Só que o negócio vai ficar tão grande, tão grande, vamos poupar esforço, né? Vamos trabalhar mais do jeito que todo mundo trabalha, assim, no impulso, e decora essa forma aqui, que de certa forma é meio intuitivo como você faz isso, tá? Beleza. Agora, então, a gente viu o quê? Que quando eu tiver um MUX de oito canais, e eu quiser fazer a partir de quatro canais, eu posso utilizar três MUX de quatro canais. Perceba, tem algumas pequenas diferenças, mas você já está anotando o esqueminha, né? Vamos para o próximo, que você vai começar a anotar o padrão, ó. Esse exercício aqui, ele vai resumir a ideia dos outros dois últimos exercícios, tá? Se você ainda não percebeu o padrão, agora você vai perceber. Eu só diminui um pouquinho aqui o tamanho das figuras, para caber tudo na tela, para ter de comparação, tá? O que acontece? Nesse exercício, eu quero montar um multiplexador de dezesseis canais de entrada, utilizando multiplexadores de oito canais de entrada. Poxa, então eu tenho duas formas de fazer. A primeira vai ser o quê? Eu tenho que ver a quantidade de entradas que eu preciso, certo? Então, se eu estou utilizando MUX de oito e quero chegar em dezesseis, eu vou precisar de, no mínimo, dois MUX. Só que, para fazer a ligação de todas as possibilidades, eu vou utilizar um terceiro MUX de oito canais. A segunda forma de fazer, eu vou utilizar um MUX de dois canais, tá bom? E aí, vai ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, vamos lá. Começando pelo caso da esquerda. Eu tenho três MUX de oito canais, para fazer um MUX de dezesseis. As minhas entradas, vai começar em zero, I1, e assim vai, até aqui, que vai ser I7. Só que aí, eu quero continuar aqui embaixo. Então, o que você vai fazer? Vai continuar aqui, vai ser o I8, I9, papapá, até o I15, tá? Beleza. Aí, você tem que ver agora como é que você vai ligar as chaves seletoras, porque as suas entradas, você já posicionou na sequência. Quem que vão ser suas chaves seletoras? É aquele procedimento que a gente acabou de fazer. Você vai pegar para os que são escravos, e você vai ligar os respectivos bits de seleção. Então, o S2 de um, você vai ligar com o S2 do outro. O S1 de um, você vai ligar com o S1 do outro. E o S0 de um, você vai ligar com o S0 do outro. Entendeu? Agora, e as saídas? Como é que você vai fazer? Perceba, eu tenho um número de entradas no meu mestre muito superior ao número de saídas do meu escravo. Então, é aquele macete que eu falei para vocês. Você vai ligar do primeiro escravo no primeiro pino, e do segundo escravo, você vai utilizar o último pino de entrada do seu mestre. Tá bom? O resto aqui, você ignora. Tá bom? E aí, quem que vai ser a sua seleção aqui dentro? A sua seleção, você vai pegar todos os bits, vai curto-circuitar eles, e vai fazer o seu bit mais significativo, que é o S3 nesse caso. Então, a gente teria a sequência S3, S2, S1, S0. Tá bom? E aqui na sua saída, vai dar o resultado aqui do seu multiplexador de 16 entradas. Tá bom? Então, é assim que você faz. Agora, você tem um outro caso aqui, que você vai ter dois multiplexadores de 8, e um de 2. E aí, olha só como fica mais simples de você visualizar. Porque você vai ter as suas entradas ainda aqui, de I0 até I15, certo? 16 entradas. Na sequência. O seu S2, S1 e S0, você vai fazer também a mesma coisa. Você vai jumpar com um do outro. S2. O S1 aqui, você vai ligar com o outro S1. E o S0, você vai também ligar com o outro S0. Já, na hora de você olhar o MUX, perceba que ele já está na forma certinho, para você ligar a saída do primeiro escravo na primeira entrada do seu mestre, e a saída do segundo escravo na primeira entrada do seu mestre. Tá bom? E aí, o seu S0, como você pode ver aqui, ele vai ser o seu S3, que é o pino mais significativo. Já que o pino mais significativo da seleção vai ser o do seu mestre, tá bom? E aí, você consegue fazer um MUX de 16 canais de entrada, com dois MUX de 8 e um de 2. Tá bom? Essa terminologia que eu uso, mestre e escravo, a gente vai entender mais para frente, tá? Mas toda vez que algum componente tiver maior prioridade sobre os outros, a gente utiliza mestre, e quando o outro tiver menos prioridade ou depender de um terceiro, a gente utiliza o termo escravo, tá bom? Então, você percebe que esses dois MUX aqui, eles estão dependendo de quem? Desse daqui, que ele tem o bit mais significativo, tá bom? Então, você percebeu o padrão, como é que funciona? Ah, eu quero utilizar um MUX de determinado valor, e eu quero gerar ele, eu quero gerar um MUX de determinado valor, utilizando multiplexadores de metade do valor anterior de entradas. Então, nesse caso, eu quero um de 16, utilizando 8 entradas, certo? Então, o que você vai fazer? Você pode utilizar 3 componentes, fazendo as devidas observações que eu mostrei aqui para você, ou você pode usar dois componentes dele, e um de duas entradas, tá bom? Aí, a gente vai para um outro caso. Vamos supor agora que eu tenho um caso, em que eu quero também um MUX de 16 canais, só que eu só tenho um multiplexador de 4. E aí, você vai ver que é interessante, que nesse caso, eu vou acabar completando todas as minhas entradas do meu mestre. Por quê? Se eu tenho 4 multiplexadores de 4 entradas, só que eu quero um de 16, então, eu vou precisar de 4 multiplexadores de 4 entradas, que é 4 vezes 4, é igual a 16, né? E aí, eu vou ter do I0 até o I3, depois aqui, rearranjando só a nomenclatura, seria do I4 até o meu I7, depois aqui rearranjando a nomenclatura, do I8 até o I11, depois aqui do I12 até o I15, certo? Então, obtive 15 entradas. Depois, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui e curto-circuitar de novo, como todos eles são escravos, vai curto-circuitar o S1 com S1 de um, com S1 do outro, com S1 do outro. Então, tentar deixar não muito porco esse desenho, tipo, S1 você vai ligar esse com esse, que vai ligar esse com esse, que vai ligar esse com esse, e aqui vai ser o seu S1. A mesma coisa você faria por S0, vai ligar esse com esse, que vai ligar esse com esse, que vai ligar esse daqui com esse, e aí você vai obter o seu S1, certo? Então, você vai enviar, perdão, o S0. E aí você vai enviar todos os sinais para eles, ao mesmo tempo. E aí, as suas saídas, você vai na sequência. Então, esse daqui, você vai ligar no primeiro pino do seu MUX, esse daqui, a saída desse, você vai ligar no segundo, a saída desse, você vai ligar no seu terceiro, e a saída desse, você vai ligar no seu quarto, certo? E essas entradas aqui, de seleção S1 e S0? Nesse caso, você vai olhar o canhão mais significativo, nesse daqui do mestre, é o S1. Então, esse daqui vai ser o S3, e o S0 dele vai ser o S2, que é o menos significativo aqui, para esse escravo. Então, você vai ter o S3, S2, S1, S0, na sequência, para você fazer a seleção, do mais significativo, para o menos significativo, tá bom? E aqui você vai obter a sua saída. Então, perceba, se eu quiser usar todas as entradas do meu mestre, eu tenho que colocar a quantidade de MUX suficiente, para ser compatível com a minha entrada, certo? Lembrando daquela regrinha, eu vou ter um número de entradas de seleção, e aí a minha quantidade de entradas do multiplexador de dados, ela vai ser 2 elevado ao número de entradas de seleção, tá bom? Então, respeitando essa regra, você consegue fazer qualquer multiplexador, dessa forma aqui. Ou você pode utilizar aquele padrãozinho, que a gente utilizou no exercício anterior. você pode utilizar 2 multiplexadores, com o número de entradas sendo metade do total que você quer, então no caso anterior era 16, que eu queria, utilizei 2 de 8, e um auxiliar, um multiplexador auxiliar de 2 entradas, ou você pode usar 3 do mesmo tipo, então eram 3 de 8 entradas, para fazer 1 de 16 entradas, tá bom? Então é assim que você vai trabalhar com cascateamento de multiplexador, para você gerar outros de maior valor, tá bom? Essa aula está ficando longa, mas eu prometo que isso daqui é o último exemplo, tá? É que existe uma terceira forma também, de você utilizar os multiplexadores, cascatear eles, de forma a gerar um multiplexador maior, que é o seguinte, você vai ter, nesse caso eu quero um multiplexador de 8, a partir de um multiplexador de 4, ou seja, você vai ter que ter um multiplexador de um valor X, e aí você quer gerar ele a partir de um multiplexador, com metade das entradas dele padrão, então eu quero gerar um de 8, a partir de 4, você vai utilizar quanto? 2 multiplexadores, certo? Porque você vai ter que ter ao total aqui 8 entradas, nesse caso, e você vai utilizar uma porta O, aqui, e essa porta O, ela vai fazer a seleção entre um multiplexador, e o outro multiplexador, de forma que os sinais de saída deles, não colidam e não dê conflito aqui, e aí você vai ter a sua saída, só que como é que você vai selecionar cada um deles? Nesse caso, vai ser necessário que você tenha um pino a mais aqui, que ele vai chamar pino de enable, certo? Esse pino de enable, alguns multiplexadores tem, outros não, depende do seu modelo. O enable, eu vou colocar aqui só numa outra cor, para não confundir, o vermelhinho, ele vai significar que ele está barrado, tá? Por quê? Porque o pino de enable, ele é um pino como se você ligasse o chip, ou desligasse ele. Então o que você faria? Você iria fazer o jump, dos seus canais de seleção, S0 com S0, S1 com S1, mas como é que eu tenho oito entradas, eu teria que ter mais um bit de seleção, que é o meu enable. E aí o meu enable, ele vai ser o quê? Ele vai ser ligado entre si, só que um enable de um chip, vai ser o invertido, ou seja, você aciona ele quando você envia zero, e o outro vai ser o enable, na forma padrão, que você aciona ele quando você envia um. Então nesse caso, eu vou ter quem aqui? No meu S0 vai ser o S0, o S1 vai ser o S1, e o enable, ele vai ser o pino mais significativo, ele vai ser o S2, entendeu? E aí quem que vai ser o seu primeiro a ser acionado? Vai ser o que tiver o enable invertido, porque jogando o zero no mais significativo, eu vou acionar ele. Jogando por sua vez um no mais significativo, eu vou acionar o segundo escravo aqui, entendeu? Então é essa a lógica que você vai utilizar. Fez essa lógica aqui, você liga na porta O a saída de ambos os escravos, e aí você vai obter aqui o seu multiplexador de oito canais, tá bom? Essa é a terceira forma como você pode montar um multiplexador, tá? Lembrando que, se você utilizar um multiplexador nas outras formas, ele tiver o pino de enable, você sempre deixa todos os multiplexadores ligados, tá? Essa técnica do enable é só quando você não tem um terceiro multiplexador aqui para te ajudar. É uma porta lógica O, tá bom? Bem, eu espero que essa aula tenha ficado clara para vocês, qualquer dúvida vocês deixam no comentário, vou procurar ajudar todo mundo, tá bom? Muito obrigado, a próxima aula a gente se vê aí com o demultiplexador, tá bom? Até mais! Tchau! 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 Tchau!